De abraço, de carinho Mulher gosta de ficar bonita A gente quer ser feliz Mulher quer ter o seu espaço Esse é o nosso espaço feminino E é muito bom ter a sua companhia no tema família Obrigada por estar com a gente O espaço feminino nesse tema Nós pretendemos aqui num bate-papo bem legal Conversarmos sobre o ninho vazio Com a querida psicóloga e terapeuta de família Paula Emerick, obrigada querida Querida, é um prazer de novo, a gente está junto, né? Benção, sempre acrescenta, Paula Quando a gente encontra, assim, os servos do nosso pai querido Que nos ajudam, que acrescentam Que nos abençoam nessa caminhada aqui Um diálogo dentro da palavra do nosso pai A gente está sempre convocando vocês de volta Porque é benção, obrigada, Paula Obrigada, obrigada pelo convite É isso aí, dons e talentos para servir o reino, né? Ele é o nosso pai Foi o meu propósito Em nome de Jesus Pastor Ronaldo Lucena, que sempre também acrescenta, abençoa aqui É bom demais ter você aqui, pastor Esse é o propósito, né, Marcia? Espero que a cada dia realmente Deus continue, né? Cumprindo aqui através do espaço, da Boas Novas De todos que vêm aqui cooperar aqui com você Cooperar com você, né? Você tem sido levantada por Deus tantos anos aí, né? Para estar abençoando os lados no Brasil E aí Deus levanta essas cooperadoras e cooperadores, né? Ah, mas isso, olha, gente Para vir aqui É, assim, a minha oração pelo programa, por vocês É que Deus fique, sim, muito à vontade E eu quero é que Deus seja Deus mesmo Enviando aqui vocês sempre para contribuírem E todos nós contribuindo juntos é muito melhor Então é benção E a gente aprende muito também É verdade Deus é bom Paula, você disse que o último programa que a gente pensou aqui no tema sobre a adolescência Foi benção Isso, a gente acaba compartilhando os nossos contatos aqui, né? Eu recebo algumas cartas, acessos no Facebook E um dos acessos foi esse depoimento de uma mãe que tinha, assim Eu não sei se eu posso usar a palavra, desistido Mas se cansado daquela relação com a filha adolescente, né? Achando que ela estava incapaz, estava sendo, não tendo possibilidade mais de ajudar E aí ela ouviu algumas coisas que a gente conversou aqui E ela falou assim, nossa, as coisas que vocês conversaram trouxeram tanto alívio para mim Eu vi que eu não sou incapaz, eu não estou impotente E que eu ainda posso fazer alguma coisa para a minha filha E foi lindo isso, né? Deus é bom Saber que a gente está fazendo o nosso papel aqui como servo Mas é isso, é exatamente isso E a proposta hoje no Tema Família é a gente estar conversando sobre o ninho vazio Pastor Ronaldo Muitas vezes a nossa casa, ela passa assim Muitas vezes não, a nossa casa Ela passa por transformações, né? É natural Isso Que ela passe por transformações e que as coisas aconteçam, rotatividades ocorram, né? E aí Faz parte da vida, né? Faz parte da vida Já pensou se a vida fosse uma pedra rígida ali, né? Que bom que não era Não faz sentido, né? Pois é Então tem as fases de tudo, tem o tempo de tudo Há um tempo para todo, determinado por Deus, né? Sim Para todo propósito debaixo da terra Então isso que é maravilhoso, né? É o ir e vir, é o ciclo das coisas aí E aí o ninho? Eu deixei o meu ninho aí Pois é Deixei meu ninho há 14 anos, hein? Nunca tinha saído de Manaus, olha só, né? Atravessei o Brasil, entrar aqui no Rio de Janeiro Olha só que coisa boa, né? A gente coloca ninho fazendo uma analogia aí com a nossa casa Isso Isso Né, Paula? E às vezes ele está... Ficou cheio uma época aí E aí foi esvaziando, esvaziando, esvaziando E hoje pode ser esse momento do ninho e tal Aparentemente... Mas queria outro ninho, né? Também, não é isso? Perfeito Olha só Lindo é o relato dele de filho, né? Eu deixei o meu ninho Olha que bom Estou aqui do outro lado, no Rio de Janeiro Aí já formei o ninho também Aí eu queria ouvir o relato da mãe dele Meu filho deixou o ninho há 14 anos atrás Ai, que sofrimento até hoje Eu sinto falta dele na mesa do café Então... É esses que sofrem Exato E a gente quer conversar sobre o ninho que se esvazia Que aí a gente, nessa analogia com a sua casa A sua casa se esvazia Mas ela se esvazia para encher um pouco mais Porque alguns vão e depois formam outros ninhos E aí há toda uma história aí para a gente conversar, pensar E olhar com um olhar adequado sobre essa casa Que aparentemente parece estar vazia como um ninho Mas há de se pensar Há de se ter um outro olhar sobre isso E ver que tem outras possibilidades do nosso pai para a nossa casa Com a gente hoje, naquela proposta que você sempre sabe Que as nossas queridas artesãs, elas vêm aqui com esse propósito De trazer sempre ideias, sugestões para a gente reaproveitar Fazer releituras E até a Paula estava falando, né? Que ótima ideia para esses eventos Pastor Ronaldo com a esposa Jeane Que também pensa em várias ideias para eventos na igreja Enfim, a nossa querida artesã Jéssica Peixoto Trouxe hoje um reaproveitamento de copos descartáveis É isso? Isso Copinho que a gente toma café O copinho de isopor A gente pode transformar em um vasinho Para enfeitar a casa Um copinho de isopor virou? Isso, e aqui eu até usei um sisal para pendurar Porque ele é levinho, então pode pendurar E pode usar também sem Botar na janela, na cozinha, em qualquer lugar, né? Jéssica Para enfeitar a casa Eu te amo Obrigada, eu também Porque, gente, olha só o take do Supermax Olha que coisa mais... Agora você diz Paula, olhando daí Pastor Ronaldo, você de casa, olhando daí Dá para perceber que é de aqueles copinhos de isopor? Se ela não falasse, eu jamais mataria Que bom, né? A intenção é reaproveitar sempre, né? A gente bebe um café Esse copinho tão bonitinho de isopor vai para o lixo E a gente pode transformar Você, como sempre, transformando Transforma a mente de Cristo É maravilhosa, né? Transforma tudo Não se amolda este mundo Romanos 12, né? Agora, olha, Supermax Dá esse take aqui das peças da Jéssica Porque eu... Ah, mas Elza, o que é isso? Isso é um mobile, né? Você pode pendurar Porque tem dois Aqui tem dois Tem dois? Sim Ai, que bonitinho Tá vendo? Pode pendurar na cortina Ai, olha Qualquer cantinho da casa Olha essa apresentadora Mácia Costa aqui Segura Ai, gente E você acredita que eu achei na rua essa partitura? Faltando folha E aí eu guardei, não tive coragem de jogar fora Gente E criei esse imóvel Muito legal, olha isso Sabe o que me deu, assim, uma ideia? Sabe aquelas cortinas de uau? Sim, fica lindo Com a artidade das meninas, né? Isso O filó também E um coraçãozinho aqui Não sei se o... Tá vendo? Aqui, olha São dois corações que a gente cola Aí dá essa ideia, assim, ó De ficar chinho, né? Ó, os dois corações Aí, colou Ah, olha, Bruno Super Bruno, ideia pro quarto da bebê Tá vendo? Olha, Fiti Já pode fazer Tudo de bom Jéssica Peixoto hoje aqui com a gente Tudo de bom Já já volto aqui contigo, Jéssica Porque essa semana No Espaço Feminino A gente tem pensado Desde segunda-feira Sobre o olhar Através de Jesus E esse não é o olhar Do globo ocular, não É um olhar que parte De Novas concepções É Da fé que vem E que está Em Cristo Jesus É o olhar Que parte de uma compreensão A partir de uma aproximação Muito grande Da palavra do nosso Pai E aí nos faz enxergar E ver Através de Jesus Como um filtro Que ajusta A nossa visão Tirando toda e qualquer Interfeição Distorção Sabe? Quando você olha pra alguém E Olha aí E aquela concepção Que está aqui dentro de você Construída A partir de equívocos A partir de informações erradas Aí você Olha pra aquela pessoa E diz assim Olha, fulano É dessa cor Está vestido com esse modelo Tem esse comportamento Fulano não presta Fulano não presta Muita calma nessa hora A sua forma de olhar Para aquela pessoa Ela foi uma forma Contaminada Por várias impressões Artismos Crenças construídas Crenças erradas Construídas Que Fizeram você olhar Distorcidamente A distorção do preconceito A distorção Que Não veio Pela graça Do nosso Pai Enchendo o nosso coração A graça Por favor E merecido De Deus Que não nos viu A partir De todo o nosso defeito Da nossa humanidade Pequena Complicada Mas Ele te viu Através de Jesus Com o amor De Jesus Que enxergou em você Um plano E uma Uma vida De paz E não de mal Deus olhou pra você Através de Jesus E enxergou Possibilidades Enxergou Uma grande Uma grande vida E é assim Que nós Precisamos Enxergar Com o olhar De Jesus Eu disse Que Jesus É a nossa Lente Perfeita Ele faz Com que Enxerguemos Realmente Com Um amor Que nos capacita A ver Para além De um comportamento Aversivo Para além De um comportamento Que está complicado E esse comportamento Ele vem Ele é emitido Por conta de muita dor De muito sofrimento Que a gente não está vendo Mas Que aquela figura ali Que aquela pessoa ali É Viu Uma vez Eu Trabalhei com uma pessoa E Essa pessoa Ouvia a palavra aqui E essa pessoa Foi Para um determinado lugar E eu dei carona Para essa pessoa E Ela disse o seguinte Márcia Eu tenho que te contar Uma coisa E eu disse O que que você vai me contar Que eu não já saiba Mas é que eu sou lésbica E você prega a palavra E eu estou ali E você nunca me tratou Com indiferença Nunca me tratou Com rejeição E eu disse Eu sei Eu sempre soube Desde o primeiro dia Que eu te vi Só que A forma como eu vi você Foi a forma como Jesus Te viu E te vê E portanto Essa forma Para essa forma Não há rejeição Não há intolerância Porque Deus Ele nos vê E ele nos enxerga Com seu amor E eu quero te convidar A enxergar Com os olhos dele Eu sou convidada Por Jesus Diariamente A enxergar tudo e todos A nossa adoração Precisamos amar mais Precisamos perdoar mais Precisamos deixar de ser Os juízes do mundo E enxergar Como ele nos vê O texto da nossa oração É do Salmo 145 O versículo 15 Os olhos de todos De todos nós Jesus Estão voltados para ti E tu Nos dá O alimento No devido tempo E É tu que nos Capacita Jesus A ver Da forma correta Senhor Tu é a lente Perfeita De uma visão nova Que precisamos ter Da vida Senhor Precisamos Parar Senhor Definitivamente De querer ser Os vigias Do pomar Queremos parar Queremos parar com isso E realmente nos Colocar como Pessoas que Produzem frutos Pai Tu não Tu não nos chamou Para olhar a vida Dessa forma Distorcida Corrompida Preconceituosa Maligna Tu nos chamou Para encarar a vida Senhor Como tu Encara Como tu encarou Tu nos chamou Para ver a vida Senhor Através da tua Reconciliação Do teu perdão Do teu amor Ajude-nos aqui Hoje Senhor A gente Não abandone Ninguém Senhor Quando as pessoas Precisam tanto Mas que nós Possamos olhar E ver Que nessas horas Difíceis Nós precisamos Com o teu olhar Enxergar Que precisamos Apoiar uns aos outros Cuidar uns dos outros Amar uns aos outros Ajude pra que Hoje Senhor Todo e qualquer Visão equivocada E deturpada Possa Estar sendo curada Por ti Jesus Nós acatamos Não a nossa forma De olhar o mundo Nós arrancamos Esses olhos Do mundo E Essa forma De compreender A vida Equivocada E assumimos A tua forma De olhar Jesus Que perdoa Que agrega Que une E é assim que nós queremos Pai Nessa semana Sermos curados Por uma visão nova Em nome de Jesus Deus é bom É como dizem Eclesiastes Capítulo 7 Último versículo Até disse aqui Para a equipe Deus fez tudo certo O homem que estraga tudo Mas ele Quer que a gente Enxergue direito Para parar de estragar As coisas A gente vai para o intervalo E volta a gente Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Para mim E aí E aí E aí